Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem abençoada que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir e que Deus agirá em nosso favor, amém? Eu tenho recebido muitos depoimentos, muitos testemunhos de pessoas que já foram alcançadas através dessa corrente de oração, então é muito importante que você acompanhe comigo todos os dias de manhã e de noite, porque assim nós estaremos muito mais fortalecidos, amém? E eu vou explicar como você vai participar comigo desse momento. Você vai escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, aquilo que você está precisando, porque antes de nós começarmos a orar, eu vou colocar alguns pedidos de vocês aqui na tela, OK? Com isso milhares e milhares de pessoas estarão intercedendo por você e pela sua causa. E antes de começarmos a mensagem, eu quero muito que você clique no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, porque assim você vai receber todas as notificações dos vídeos novos que eu colocar, OK? E para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo quatro, o versículo trinta e um e o trinta e dois, diz assim, ó. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos, uns para a os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha que mensagem forte, irmãos, uma vez eu ouvi falar de um homem que ele colocou lá na varanda da sua casa, uma plaquinha que dizia, quem fala mal de uma pessoa ausente, não é bem-vindo neste ambiente. Irmãos, essa plaquinha deu o que falar, porque todo mundo que chegava naquela casa, ficava incomodado com aquela placa, porque você sabe, né? Falar mal das outras pessoas é o passatempo favorito de muita gente, inclusive os cristãos. Só que a Bíblia diz o seguinte, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. A calúnia acontece quando a gente começa a falar coisas ruins sobre as outras pessoas pelas costas. Já a amargura acontece quando uma pessoa ferida, ela não quer se reconciliar e ela fica então falando mal da outra, fazendo com que o Espírito Santo fique triste e ainda tem aquelas pessoas que gostam realmente de ser más umas com as outras, elas gostam mesmo de prejudicar, elas vivem criando conflitos, gritarias, vivem em discussões, parece que elas gostam de brigar, vivem criando confusão e é muito provável que você conheça pessoas assim que estão sempre com raiva ou com ódio de alguém. Elas sempre tem alguém que é a fonte dos problemas e estão sempre criticando ela e geralmente essas pessoas são muito críticas, elas são muito bisbilhoteiras, estão sempre tentando descobrir coisas na vida dos outros e o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, irmãos, é que nós devemos ficar longe de tudo isso, de todo tipo de maldade. Às vezes a gente julga uma pessoa, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não conhece o histórico, a gente não conhece o íntimo daquele coração. Então, meus irmãos, não vamos julgar ninguém, vamos parar de falar mal dos outros. Tem pessoas que quando você começa a falar coisas boas, logo elas já falam de algo ruim que aconteceu, talvez alguma notícia no jornal, porque elas são pessimistas por natureza. Ou, meus irmãos, não vamos entrar nessa onda, não vamos ficar fazendo fofoca, não vamos ficar cuidando da vida dos outros, porque você pode reparar, a pessoa que fica falando mal dos outros, é aquela pessoa que quer esconder as suas próprias maldades. Geralmente, a pessoa que esconde os pecados na sua vida, ela fica tentando descobrir esses mesmos pecados na vida dos outros. E é por isso que as pessoas que mais criticam, são aquelas que fazem coisas muito piores do que aqueles que são apontados como errados. Então, meu irmão, não viva dessa maneira. Isso entristece muito o Espírito Santo, isso te afasta do senhor e se você continuar deixando a amargura dominar o seu coração, ela vai te levar a fazer coisas muito ruins e logo você não terá mais forças para buscar a Deus. Então, é essa mensagem rápida que eu queria trazer pra você e nós estaremos orando em seguida, mas agora eu quero ler alguns pedidos de oração que vocês escreveram aqui nos comentários e juntos nós vamos apresentá-los diante do senhor e lembrando que se o seu pedido não aparecer no vídeo de hoje, não se preocupe, tá bom? Todos os dias eu quero ler novos comentários e o mais importante é que Deus conhece cada problema que você tem passado e ele vê o íntimo do teu coração, ele ouve quando você clama por socorro, amém? Então, vamos lá, eu quero ler o primeiro pedido, é da Patrícia Dutra, ela disse assim, pastor, ore por mim para que eu possa tirar esses pensamentos de inferioridade, são tantas lutas e eu só fico a chorar, porque não sei o que fazer em tamanha tribulação, que Deus me ajude a superar e não desistir. Oh Patrícia, estaremos orando com certeza, eu creio que Deus, ele pode te livrar desses pensamentos, eu também tinha muito pensamento de inferioridade, eu nunca achava que eu era capaz, que eu era bom, eu nunca achava que Deus poderia me abençoar e isso me deixava muito mal, mas eu continuei buscando ao senhor e ele foi curando as minhas feridas emocionais e é sobre isso que nós vamos orar, tá bom? Eu quero ver aqui também mais um comentário da Gisele Moraes, pastor, eu sei, são muitos comentários, mas se passar a ver o meu, ora por mim, estou com dificuldade de ganho de peso e isso tá afetando a minha saúde, conto com sua oração e a oração de todos os irmãos que vejam o meu comentário, amém. Hoje, Gisele, estaremos orando também pela sua saúde, pra que você consiga, né? Ganhar o peso que você deseja e eu creio que Deus, ele vai principalmente trabalhar no teu coração, se você se entregar totalmente a ele, porque muitas vezes a ansiedade atrapalha a gente alcançar os nossos objetivos, ok? E eu quero ler mais um comentário, o comentário da Miss Haki Cristina, ela disse, hoje faço trinta e quatro anos, agradeço a Deus por esses trinta e quatro anos de vida, faça um pedido de oração a você, pastor, para que Deus me ouça e me fortaleça, a caminhada não tem sido fácil, mas peço a Deus que me livre das tentações e me dê sabedoria para lidar com os problemas que surgirem no meu caminho, em nome de Jesus Cristo, amém. Oh, minha querida irmã, parabéns, que Deus continue te abençoando, que ele cumpra todos os propósitos, os planos que ele tem pra você, amém? Estaremos orando também e com certeza muita gente aqui estará orando por você. E agora eu quero ler mais um comentário do Luiz Miguel, ele disse assim, quero pedir pela minha fé, todos os dias tento mudar, mas sempre eu erro em uma coisa, quero mudar de vida. Na igreja, uma pastora revelou uma coisa para mim e meu primo, aquele momento eu vi que era a hora de eu mudar, quero que Deus abençoe a vida de todos. Oh, meu irmão Luiz, pode ter certeza estaremos orando e eu creio que Deus vai te fortalecer e lembre-se sempre disso, é através da sua rendição, quanto mais você busca o senhor, que o Espírito Santo vai mudando a sua vida, amém? E agora eu quero ler só mais dois comentários pra nós já orarmos, viu irmãos? Eu quero ler o comentário da Clarice Rates, ela disse assim, peço oração para curar a fibromialgia, pois só Deus, médico dos médicos tem poder para a cura em Cristo Jesus, amém. Oi, Clarice, estaremos orando também pela sua saúde para Deus trazer a cura completa, tá bom? E agora o comentário do Zaquil Silva de Queiroz, peço que ore em favor do namorado da minha sobrinha, ela está se recuperando de uma cirurgia na coluna devido a um acidente de moto e também ora em favor da minha família. Ô Zaquil, estaremos orando sim por este moço e também pela sua família, amém? E agora irmão, se vocês puderem, feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, muito obrigado, meu pai, pela vida de cada irmão que tem orado junto comigo, que tem separado esse momento do seu dia para buscar a tua face. Ó Senhor, nós estamos aqui totalmente dependentes de ti, meu pai, se não fosse a tua graça, se não fosse o senhor, nós já teríamos desistido há muito tempo, queremos te louvar, meu pai, pelo ar que respiramos, porque o senhor tem poupado a nossa vida de tantas tragédias, dessa praga, o senhor tem nos livrado de todo o mal, Deus, deste mundo e eu quero te engrandecer, meu Deus, porque o senhor é o nosso socorro, ah, se não fosse o senhor na nossa vida, meu pai, e agora eu quero apresentar diante de ti todos esses pedidos de oração, oh meu pai, tu conheces, pai, cada necessidade, até mesmo daqueles que não apareceram aqui na tela, mas o senhor conhece cada pedido, oh Deus, eu te peço, entra com providência, meu pai, senhor, abre portas, meu pai, em todas as áreas da vida, oh Jesus, entra com providência, senhor, quantas pessoas agora estão totalmente se rendendo aos teus pés, Jesus, porque já não há mais saída, parece que a cada dia um milagre está mais difícil de chegar, parece que tudo está impossível aos nossos olhos, mas nós estamos aqui diante daquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu este mundo e hoje tem a vitória nas suas mãos, oh meu Deus, a tua palavra diz que o senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, senhor, eu te peço, tira a dor desse corpo, pai, essa pessoa que tem sofrido a dor, senhor, de tantas doenças, pai, senhor, em nome de Jesus, venha colocar a mão, Espírito Santo, põe a mão, senhor, em nome de Jesus, vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação, essa moça que tem sentimento de inferioridade, essa moça que não consegue se relacionar, Jesus, venha operar nesse coração, destrava, senhor, cura as feridas da alma, assim como o senhor curou as minhas, meu pai, eu te peço, senhor, que o senhor nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona, senhor, eu oro também por essas pessoas que estão presas nesses pecados, de calúnia, de ira, de gritaria, pessoas que guardam maldade no coração, senhor, tenha misericórdia de nós, não deixe que o inimigo tenha vantagem na nossa vida, pai e para isso, senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que queremos nos vingar dos outros, em que falamos mal, fizemos fofoca, senhor, nos perdoe, nos ajude a controlar a nossa língua, pai e principalmente, purifica o nosso coração, porque a boca só fala daquilo que está cheio o coração e nos ajude, senhor, a perdoar, assim como o senhor nos perdoou em Cristo Jesus, senhor, nós abençoamos essas pessoas que falam mal de nós, nós não nos vingamos delas, mas entregamos nas tuas mãos, tenha misericórdia, pai, dessas vidas que tem andado no caminho errado, que estão cegas espiritualmente e que o senhor nos ajude, pai, a cada dia a viver em santidade e agradar o senhor com a nossa vida, em nome de Jesus, meu pai, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo e pedir que vocês compartilhem, vamos enviar a palavra de Deus nos grupos de WhatsApp, no Facebook, eu creio que Deus pode usar a sua vida, tem muita gente falando mal dos outros, muitas pessoas que vivem a criar confusão, discussões, mas essa mensagem pode tocar o coração delas, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.